Joga badia pra minha facção, joga o xereco, joga o xereco, joga badia, sobe na minha pica e suja o patão Pau no cu, acha que é contido, fala que é confio, invadia, vai charrar no pico do meu G3A Vai pra pista, vai trocar pros cria, vai botar sem vida, invadia judged trabalth em per Boxe e perfil seus vídeos zus se treffen limiçam escutando pronto Joga 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 MAUVENTO, 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 MAUVENTO. TROPA NA PONTA DA PICA E NÃO PARA. TROPA NA PONTA DA PICA E NÃO PARA.